Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo onde vamos mostrar como destacar um trecho de um documento. É muito comum ver isso em reportagem. Vou começar a mostrar. Estamos aqui no Adobe. O que a gente já tem aqui na timeline é o fundo, hein? Olha, se eu inibir ele, vai ficar preto. Então é só para dar um destaque, vai ficar um pouquinho melhor aí a imagem. Eu tenho já o documento, que eu transformei esse documento em JPEG. Então nós vamos arrastar esse documento para a timeline. Vamos deixar ele do tamanho aqui da tela. Estão vendo? Então esse é um documento, o qual nós vamos destacar um trecho dele. Vamos duplicar esse documento. Eu vou mostrar porque nós vamos duplicar. Tecla Alt e arrasta. Na terceira timeline, onde eu dupliquei esse documento, nós vamos montar uma máscara. Já estamos aqui em Controles, ok? Controle de efeito. Opacidade. Vamos dar um zoom. Onde a gente quer, ó. Carteira de trabalho é esse item aqui, que eu quero destacar. Então nós vamos puxar. Olha, carteira de trabalho. Vamos fechar aqui, para dar o destaque exatamente neste item. Puxar essa linha toda. Vamos pôr o tamanho normal. Pegar o segundo item. Vamos mudar. Olha, aí já a primeira, a segunda timeline. Item número 1, documento 1. Opacidade, jogar em 50%. Vocês vão ver já a diferença. Como se estivesse dando uma luminosidade no item que a gente quer destacar. Vamos voltar para o documento duplicado. Vamos clicar em máscara. Vamos puxar lá para fora. Agora, agora nós vamos marcar o início dessa máscara. Puxar um pouco aqui. E aí eu vou fazer aparecer, dar um destaque nesse documento. Então, neste ponto, nós vamos arrastar. Clica em máscara, novamente. E vamos arrastar ela para cima daquele item. Ponto e vírgula. Um momento, está aqui. Senão eu não enxergo. Estão vendo? Carteira. Já deu um destaque. Voltamos para o tamanho normal. Já fizemos o seguinte. Já demos um destaque. Agora, o que eu tenho aqui? Eu recortei também com o aplicativo que vem com o Windows. Eu não lembro o nome. Acho que é Paint. Eu recortei esse documento aqui. Estão vendo? Vamos esticar ele até o final também. Até o final. Vamos pegar ele e posicionar esse documento exatamente em cima do item. É o mesmo, aquele item que eu recortei. Vamos dar um zoom. E 150. E aí a gente diminui ele. Vamos ver o suficiente. Colocar bem esse item sobre o outro. Ajustou. Vamos voltar para o tamanho normal. Vou marcar também posição e escala. Aqui dá para aplicar o 3D. Dá para fazer bastante brincadeira. Vamos fazer simples. Eu até fiz um exemplo colocando o 3D. Vocês vão ver a diferença no final do vídeo. Então vamos contar aí. 25, 30 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 5, 30. Porque cada clique que eu dou aqui anda 5 frames. E aí nós vamos fazer o quê? Destacar este item. É chegar aqui em posição e escala. Primeiro vamos aumentar na escala. E jogar ele um pouquinho para a esquerda. Está legal. Então é isso aí, turma. Está pronto. Vamos ver como ficou esse efeito. Pôr em tela grande. Olha lá, hein. Eu dei um destaque para o item. E puxei o item. Estão vendo? Está isso aí, turma. Se gostaram, deixem um like no final do vídeo. E façam inscrição no nosso canal, caso você não for inscrito. Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.